Oi pessoal, bem-vindos ao canal e vamos pra mais um dia de faxina aqui na casa dos meus pais. Esse é o terceiro vídeo já, pra quem não assistiu, a primeira parte, segunda parte, tá aqui no canal. E o terceiro foi muito, muito pedido por vocês. Nos últimos vídeos eu vou mostrar pra vocês as áreas que eu já limpei e o que falta ainda limpar. Foi feito uma faxina bem profunda mesmo, quem viu os vídeos sabe. Mas como o tempo passa, né, a casa fica numa bagunça de novo. Então hoje eu só dei uma ajeitada na casa. E pó, varri, passei pano. Lá veio o banheiro de dentro da casa, ainda tem o banheiro lá do fundo, que não foi mexido naquela parte ainda. Então tem bastante coisinhas pra fazer e eu vou mostrar tudo pra vocês. Aqui é a área da churrasqueira aqui fora, na frente de casa. Então aqui tá bem bagunçada, essa área eu vou tá limpando hoje ainda. O carro do meu pai tá aqui agora, então tem que tirar o carro, a rede tá ali, ali atrás tem uns negócios. Era uma antiga frente da loja da minha mãe, ó, então tá cheio de coisa ali. Mas assim que meu pai tirar o carro vai ficar bem mais fácil limpar essa área aqui. O que é maravilhoso porque a parte mais difícil já foi feita, né gente, que era dentro da casa, os banheiros, os quartos, já foi tudo limpado. Então tá bem mais fácil a terceira parte. Então no vídeo de faxina eu já limpei essa parte aqui, já limpei esse vidro por dentro e por fora, já tá tudo limpinho aqui. O quarto que eu fico já foi limpado, já foi faxinado também. Hoje eu só tirei pó também, passei paninho. Aqui é o quarto da mãe, tô escutando pisadinha porque eu amo limpar a casa com música. Então aqui eu só fiz a mesma coisa, tirei pó, passei pano. No banheiro aqui eu lavei ele inteirinho hoje de novo, limpei o vidro aqui. Então tá bem limpinho já. Aqui na sala, só tirei pó, passei pano também. Tá tudo bem arrumadinho já, gente. Então a bagunça agora tá pra esse lado daqui, né. Vocês viram a faxina na cozinha que foi feito. Falta limpar aquele banheiro lá. Falta dar uma ajeitada nessa área. Falta arrumar aquele quarto do fundo lá, que é o quarto da bagunça. Toda essa área aqui, meu pai tá lavando roupa. Então tem tudo aqui pra limpar, gente. E olha, a maior preocupação minha, né. Preocupação não é, né. Tipo, que incomoda, né. A sujeira aqui, gente, ó. Tá muito sujo esses vidros daqui de fora. Olha isso. Pra vocês terem uma ideia da sujeira, gente. Então eu quero muito limpar esses vidros. Eu com o pai, vamos limpar aqui, lavar aqui fora. Já foi limpada essas janelas. Aquele outro vidro de lá precisa ser limpo. Então é isso que a gente vai tá fazendo, gente. Limpando a parte de fora hoje. A mãe tá falando... Hoje você vai comer o quê? Comida. Comida da dona Eliane. Dona Eliane. Restaurante Eliane. Que grande que é da sua mamãe. Você anda mamando muito, gente. Que mamano? É. Lá vem bobeira, gente. O meu mestre falou que você anda mamando muito. Quem falou isso? O meu mestre falou que você anda mamando muito. Ai, gente, é cada mensagem que eu tenho recebido ultimamente, você não tem ideia. Ô, Jéssica, volte pra sua casa porque você anda mamando muito. O meu mestre falou que mame, gente. Mua, 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 mua. Eu mamei muito aí no tetão. Viu, então, gente? A mãe tá cortada aqui uma manguinha. O que você vai fazer com manga falando isso? Chuco de manga. Ai, que delícia. Olha que mangão. Bonito. Chuco de manga. O que você tá cozinhando? Costela com batata. Ai, delícia. Tá cheiroso, viu? Então, gente, já foi feita a faxina aqui na cozinha, né? Cês viram? Ela comprou uma rosca. Olha, tá cheio de barato de novo. Ah, não tenho culpa de barato. Olha que linda a rosca que ela comprou. Quanto que foi? R$12,95. Linda, linda a rosca. E o Natal prevalece aqui na casa dos Krizyzanowski, gente. Natal o ano todo. Nova de Natal? Por que de Natal? Achei que você ia falar uma branca. Não, não tem uma branca bonita. Mas essa é de Natal. Dizias, mas de Natal é muito velha. Mas essa tá bonita. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Quando tem que limpar a bachatinha, se eu quiser. Quê? Arrumar a sabonela da bachatinha. Ai, gente, o céu não para. Lembra no vídeo de faxina? Foi arrumado tudo. Olha a zona que tá. Uma zona. Então, a bagunça não para. A desorganização não para. Segue em frente. Ah, mas foi tudo da Jéssica, gente. Não é, não. É sozinha. Quem que pintou o cabelo hoje cedo e deixou tudo no banheiro lavado de tinta? Foi aquele coisa que você falou lá. Como você falou? Curupira. É o Curupira. Foi o Curupira que passou no banheiro lá. Hoje é o Curupira, Javi. Quem que é Curupira, Jéssica? Quem é Jéssica? Vamos, Jéssica. Vamos. Eu não. Já apanhei muito de sinta na vida, viu? Vem, Jéssica. Só ia denunciar. Vou denunciar. Hoje em dia eu tenho os meus direitos hoje em dia. Vem, Jéssica. Ih! Au! Beija, Jéssica. Ai, faz tempo que eu não levava uma dessa. Ai, faz tempo que eu não levava uma dessa. Então, pessoal, eu tô aqui com o Máximo Gel, maravilhoso, cheiroso. Gente, vocês têm noção o quanto isso aqui é perfumado. É um produto da Ecoville. Ecoville patrocinando o vídeo aqui da Gécrisa. Muito, muito obrigada. Vocês estão demais. E eu uso isso aqui pra limpar vidro, gente. Quem assistiu os últimos vídeos viu eu limpando os vidros com o nitro. O nitro é maravilhoso. Amei o nitro. Mas o Wagner, meu amigão da Ecoville, falou que isso aqui também é limpa vidro. Então, gente, o que eu fiz foi diluir aqui dentro do baldinho, comido por cachorro. Coloquei duas tampas aqui com água, ó, nessa quantidade de água aqui. E eu molho o pano bem molhado, faço o pano bem molhado aqui no vidro. E depois eu passo um pano seco. Os melhores panos são aqueles de micofribra, né? Mas meu pai deu um sumiço neles, não sei eu não incorporar. Então vamos lá limpar o vidro. Não precisa jogar água. É uma limpeza sem jogar a agorada. Beleza? Olha aqui, pessoal, o vidro da cozinha. Tá bem sujo inteirinho, tá bem sujo. Aqui embaixo, ó, tá mais ainda. Então vamos limpar, tirar tudo daqui. Ficou limpinho, brilhando, gente. Tá super, super limpo. A mãe tá lavando o chão da cozinha lá. Eu vou limpar essa janela agora, pessoal. Como vocês podem ver, meu pai faz não sei o quê. Gente, mas eu gosto de guardar as coisas aqui na janela. Esses espelhos aqui, pessoal, estão imundos. Olha só, como tão sujo. A mãe tá lavando esse banheiro aqui, ó. Eu gosto de jogar água. Gosto mesmo? Pode jogar água. Lá na minha casa não pode fazer isso, gente. Olha só que loucura. E o pior é que eu amo limpar o banheiro desse jeito também. Lá não pode jogar água. Olha só a bagunça, ela pare. Olha. Ai, que cheiroso que tá. O que que é isso? O outro jogando as coisas aqui. Pano. Olha o pano pra limpar do prever. O que que é prever? Eu prefiro é funerário. Funerário. É pano funerário. Misericórdia. Obrigado. Pano novo. Obrigado. Vou voltar lá a fazer a minha parte do trabalho. Olha que bagunça, gente. Eu tô limpando os vidros. O que que você acabou de fazer ali? Olha lá. Acabou de fazer um serviço, gente. Nós nem limpamos aqui ainda. Não. Eu tô aqui mandando o banheiro. Me falta. O que que você tá gritando aí? Eu tô fazendo isso. 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 Droga. Ah, disse que queria estar pescando. E tá lavando o banheiro. A faxina com a mãe ficou melhor, pessoal. Ela fez o almoço. Nos últimos vídeos de faxina eu só comia umas bobeiraiadas, ó. Amo muito a comidinha da mãe. E o suco dela, gente, tá super aprovado. Suco de manga. Tá uma delícia. Tá bem cremosão, ó. Uma hora depois. Pessoal, já almocei. Tava uma delícia. Agora vamos para o segundo round. Vou pegar essa janela aqui, depois essa. E assim vai. Agora vamos pra esse aqui de fora que tá o mais sujo de todos. Na casa toda. Primeiro, pessoal, eu vou tirar o pó, né? Porque tá bem empurrado. O almoço tá sujo é porque não dá pra limpar, ó. Pra vocês verem, ó. Tá tudo dentro do vídeo. Então vai dar trabalho ali. O Wagner me deu esse negócio aqui, pessoal, pra limpar? Veio com dois, né? Um é esse daqui que ele também me deu. Mas ele é muito curto. Não vai alcançar aqui dentro, ó. Tem tudo isso aqui ainda pra ser limpo. Tá muito sujo. Então eu vou tentar usar esse aqui que é mais longo, ó. E tentar levar lá pra dentro. Vamos ver o que vai dar, né? Ele é de fibra, ó. Parece uma esponja. Então vai dar pra lavar. E tá limpíssimo, pessoal. Vixi, muito, muito limpo. Só esse daqui agora. Tem um lá na frente. A casa é feita de vidro, gente. Só tem vidro no lugar. O pai agora tá limpando aqui a área dos produtos. Eu ia limpar aqui também, mas ele já decidiu, então. Já ainda tá bem sujo, gente. Ó, o almoço de guarda escurada. É aqui que eles mantêm as ações dos cachorros também aqui embaixo. E produto de limpeza. Rápido, vergonha. Com os vidros todos limpos. Quantidade de vidro, né, gente? Eu vou agora tirar o carro daqui. Pra começar a limpar a área da churrasqueira. Tô cheia de ajudante hoje. Aí, ó. Só limpar essas caquinhas dos cachorros, né? Lavar tudo aqui. Aqui eu vou tá tirando o pó da mesa. Tirando o pó de tudo aqui, ó. Que tá bem empoeirado, ó. Pra vocês verem. Bem empoeirado mesmo. O portão também tá bem empoeirado, ó, pessoal. Bem empoeirado. Então eu vou tá passando um paninho aqui. O portão da garagem todo tá bem empoeirado. Então eu vou descer o portão, passar paninho em tudo. E é isso aí. E é isso aí. Eu vou tá jogando uma água aqui na hora que eu for lavar o chão, pessoal. Olha como tá empoeirado aqui em cima. Misericórdia. Tava super precisando limpar aqui em cima. Uau! Uau! O pai já começou a lavar aqui fora. Tá organizadinho empoeirado o seu jeito, né? Vem do seu jeitinho. Ai, ai, ai. Tá bom, tá bom. Tá bom. Parabéns, parabéns. Olha a cor da água ali lá do portão. A mãe já limpou a cozinha do almoço. Eu trouxe mais copo pra lavar. Tá tudo limpinho aqui. Aqui também ela já limpou. Ela limpou aqueles espelhos que eu mostrei pra vocês que tava super sujo. Tá brilhando agora. E o banheiro ela já lavou. Ficou limpinho também. Agora ela tá aqui limpando o quarto da bagunça e tá reclamando das minhas malas, gente. Tá uma zona minhas malas. O que que tem aí minhas malas? Olha a zona. A zona, a zona. Gente, você bota a zona nisso, gente. Tem que arrumar, tem que dar um jeito nessas malas aí. Tá na hora de você ir embora pra casa. Gente do céu. Que mãe malvada. Eu não ia falar que você não precisa de hater. Eu não preciso de hater mesmo. Já tem aqui em casa, gente. Oi, mãe. Já tá na hora de eu ir embora. Misericórdia. Você disse que eu tô limpando. Ainda bem que eu gravo tudo que eu faço. Depois você assiste. Ela tá falando que eu só tô dizendo que eu tô limpando. Sai, sai. Choco, choco, choco. Oi, oi, oi. Já vai lá no tapete, vai. Cuidado. Gente, eu acabei de terminar de limpar o portão. Vocês viram o sofrimento que foi lá. Fui pra mãe e falei. Ai, Ana, tem que limpar o portão. Tem que lavar o portão. Daí eu falei que eu já tinha limpado. Ela falou, duvido. Daí eu mostrei o vídeo pra ela. Eu tô limpando, ó. Tintim por tintim. Pronto. Só isso. Tinha a prova. Como dá um dia bem quente, pessoal. Tá uma maravilha, né? Mexer com a água. Vamos tá limpando por fora esses vidros aqui também, ó. Ó, tá bem empoeirado, ó, pra vocês verem. E pra tá limpando, pessoal, esse piso aqui, o Wagner da Ecoville, ele falou pra gente que esse daqui é maravilhoso. Ele é três em um. Ele neutraliza odores e perfuma. E o perfume é duradouro. Então, maravilha. Limpa canil. Muito legal. É um produto aí pra limpar as coisas de cachorro e deixar bem cheiroso, né? E aí Música É muito cheiroso, cheira eucalipto gente, cheiroso demais que produto de cachorro Música Prontinho, pessoal, tá tudo limpinho, tudo bem cheirosinho, organizado no lugar Aqui o lixo arada que a gente pegou, os vidros todos limpinhos, o pai já lavou bastante roupa Coloca as máscaras pra secar aqui, ó, tudo bem limpinho, gente Esse aqui é o que mais eu trabalho, né? Mas tá brilhando Tudo, tudo, cachorrado tá tudo quietinho aqui Tudo bem organizado, limpinho e cheiroso Prontinho Então é isso aí, pessoal, pro terceiro vídeo de Patina na Casa dos Meus Pais Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram, por favor, dê seu joinha, se inscreva no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau!